Ao longo do tempo estudamos as mais diversas civilizações do nosso passado, relacionando as tecnologias do presente para assim tentar entender o futuro. E hoje mais uma vez faremos isso, porém com um dos filmes mais sensacionais e polêmicos dos últimos tempos. Veremos a história por trás da história, a simbologia, o significado espiritual, exotérico e filosófico por trás de Prometeus. E hoje vou te mostrar porque estamos com quase um milhão de seguidores e aqui no Brasil, falando de temas que a maioria dos brasileiros não gostam, sem fundamentalismos e de maneira imparcial te fazendo pensar. Então assista até o último minuto senão não vale e venham comigo mais uma vez navegar por este mundo inteligentemente proibido. Em vários vídeos te mostrei que os diretores de filmes de Hollywood estão no topo da pirâmide e tem a oportunidade de mostrar ao público uma realidade disfarçada de ficção científica. E através da simbologia e do entretenimento que fazem. Um deles é Hitler Scott, um prestigiado cineasta e roteirista britânico que nos brindou com sua obra chamada Prometeus. Nele, Scott explora as origens da humanidade, usando as crenças, a mitologia e os mais diversos olhares sobre o mundo, porém de várias civilizações do nosso passado. E faz isso para chocar com as crenças atuais da sociedade. Pela ficção traz aspectos que refletem crenças e filosofias que não fazem parte do cotidiano da maioria de nós brasileiros, por exemplo, salvo aqueles que viajam muito ou estudam a história antiga. O filme Prometeus traz um debate claro e sem rodeios. Quem nos fez, de onde viemos e por que estamos aqui? Conta a história de cientistas que descobrem artefatos antigos que representam alienígenas. Após conseguirem o apoio de uma grande empresa, embarca em uma missão espacial em busca do planeta dos tais alienígenas. Para quem não conhece, ele se baseia na teoria dos antigos astronautas proposta por autores como Erich von Däniken. A teoria nos diz que há milhares de anos, os primeiros humanos tiveram contato com raças extraterrestres que detinham conhecimento e tecnologias muito avançadas. A humanidade foi criada por esses visitantes de outros sistemas solares que deixaram vestígios em nossa história. O nome Prometeus faz referência à mitologia. A simbologia é grande junto com a metáfora sobre iluminação espiritual e que juntas dá o significado exotérico à obra. No início do filme, temos um alienígena humanoide aterrissando na terra, bebendo um estranho líquido escuro chamado Black Goo, que é visto em outros filmes. Só por curiosidade e conhecimento, essa gosma preta nada mais é que um líquido que era usado em funerais egípcios. Lá despejava-se vários litros de gosma preta quente sobre o estojo da múmia a fim de cimentar efetivamente o estojo no caixão. Bem, após beber o líquido, o alienígena se desintegra completamente e cai na água. Então o contato com a água faz o DNA desencadear uma reação biogenética. As células individuais começam a se multiplicar, criando uma nova forma de vida. O filme nos mostra a sua teoria sobre o surgimento da vida humana no planeta. Então, séculos depois, chegamos ao ano de 2089 e lá os arqueólogos Elizabeth Shaw e Charles Holloway descobrem em uma caverna antigos mapas estelares e uma pintura rupestre pré-histórica retratando humanos olhando para a formação de uma estrela no céu. Coincidentemente, são iguais aos mapas de várias culturas humanas que foram extintas como as dos egípcios, dos sumérios e dos maias. Os arqueólogos logo entendem que esses alienígenas são os mesmos, chamados de engenheiros. Eles vieram desse sistema solar e criaram a vida humana no planeta. Certos de sua teoria embarcam na missão espacial para encontrar este planeta e buscar respostas dos tais engenheiros alienígenas. Ridley Scott em uma entrevista disse o seguinte, é quase matematicamente impossível que possamos estar onde estamos sem ter havido no passado ajuda de fora. É a teoria dos antigos astronautas na ideia que grande parte do conhecimento, da cultura e da religião são resquícios de uma cultura mãe, vistos em monumentos considerados muito avançados para a tecnologia da época, como Stonehenge, a Ilha de Páscoa ou a grande pirâmide de Gizem. Na arte e na iconografia de todo o planeta, temos representações de naves espaciais, criaturas inteligentes não humanas e tecnologias avançadas. Provas que houve uma cultura mãe que havia uma fonte comum de conhecimento. No filme Prometheus, vemos exatamente isso. As semelhanças com os artefatos dos egípcios, dos mais e dos sumérios. Mas o filme vai além. Em Gênesis e no livro de Enoque, temos seres gigantes chamados de Nephilim. Eram seres híbridos resultado da mistura entre humanos e os filhos de Deus. Já no Apócrifo de Enoque, nos fala sobre os Nephilim e seus criadores, que são chamados de vigilantes. Os vigilantes eram 180 filhos de Deus que desobedeceram as regras, desceram a terra e engravidaram as mulheres. Também ensinaram os humanos habilidades como metalurgia, cosmética, feitiçaria, astrologia e astronomia. Como desobedeceram a Deus e eram anjos, foram chamados de anjos caídos. Seus descendentes eram os gigantes que viviam entre os humanos e passaram a comer os homens. Para por fim a todas as desgraças na terra, Deus mandou o grande dilúvio. Em Prometheus, esses seres gigantes vieram a terra para criar, manipular e também ensinar a humanidade. Então, em uma parte do filme, a tripulação finalmente conhece um dos engenheiros que é um gigante, um enorme extraterrestre. Os alienígenas fizeram parte da evolução humana, mas não apenas cientificamente, mas do ponto de vista espiritual. Isso porque sua existência tornaria muitas religiões completamente obsoletas. Nem todas acabariam, mas seriam obrigadas a se adequar. Todos os sistemas de crença seriam questionados, depois revisados para incluir a intervenção alienígena em seus textos. E essas implicações espirituais da missão espacial, são refletidas de maneira sutil em várias cenas que questionam a relevância do cristianismo, neste contexto desenhado por alienígenas. No entanto, a alusão é ao cristianismo, mas poderia se aplicar a qualquer doutrina ou religião. Entretanto, no início da viagem, o capitão da nave coloca uma árvore de natal e recebe uma pergunta. O que é isso? Ele responde que é por causa do natal. Curiosamente, a missão espacial que mudará toda a história acontece durante o período do natal e como sabemos, teoricamente, é a festa que celebra o nascimento de Jesus e por isso tem um imenso significado religioso. Então Elizabeth, a heroína do filme, aparece com um crucifixo em seu pescoço. Esse crucifixo se torna um símbolo do dilema espiritual, na qual resulta outros questionamentos e descobertas da missão. Bem, quando a nave espacial chega a seu destino, a tripulação descobre um prédio abandonado construído por uma civilização alienígena que contém corpos de extraterrestres. Após os testes, eles descobrem que os ETs são, de fato, os criadores da vida humana na Terra. Em outras palavras, seria dizer, a teoria dos antigos astronautas é a correta e os seres de outro planeta eram, de fato, os engenheiros da humanidade. Então, uma vez que Elizabeth confirma a descoberta, conta a Charlie, o seu namorido, ansioso para conhecer seu criador, questiona a validade da cruz pendurada no pescoço. No entanto, ele também tem uma cruz em forma de tatuagem. Mas esse é o ponto chave do questionamento e da contradição entre acreditar no cristianismo e na teoria dos antigos astronautas. Porém, de maneira simultânea. Isso porque Elizabeth crê que Deus é o primeiro criador de tudo, mas terá de adicionar os alienígenas às suas crenças. Seria o mesmo que dizer, os alienígenas os criaram, mas Deus criou os aliens. No entanto, ela é católica fervorosa e o crucifixo representa Deus, já que para ela, Jesus é Deus. Porém, para outras religiões, Jesus não é Deus, mas um mestre, um filho, um enviado para espalhar amor. Deus seria algo maior. Bem, em outra cena, Charlie visita Elizabeth em seu quarto, mas David, o androide, o engana porque sabia que eles fariam amor. Então faz com que tome uma bebida que contém um DNA alienígena e ela dará a luz a um ser híbrido extraterrestre, mesmo sendo comprovadamente estéreo. Elizabeth percebe que está grávida, mas a gravidez é muito estranha. Conforme acelera, ela percebe que seu filho é muito hostil e não é humano. Então, temos outro contraste porque, curiosamente, a missão ocorre durante o Natal, mas Elizabeth será mãe, mas não gerará Jesus, mas uma criatura híbrida alienígena, se tornando uma espécie de anti-virgem Maria. Ao descobrir sua gravidez, ela retira o crucifixo, o que a princípio, simbolicamente, nos dá a entender que perdeu a fé. Ela decide abortar o bebê híbrido, a missão fracassa e todos morrem, menos ela. Bem, após quase desistir, Elizabeth decide descobrir a verdade sobre os alienígenas. E descobre que além de abandonar a humanidade, eles também planejaram destruir a Terra. Mais para a frente, Elizabeth decide recolocar o crucifixo, o que significa que não perdeu a fé e que sua busca pela verdade não é mais científica, mais espiritual. Ali, já não se trata sobre ciência, mas sobre a necessidade básica humana. As respostas para as questões existenciais. Por isso te disse que o título já é um indicativo do significado esotérico por trás do filme. Na mitologia grega, Prometeu é um titã, uma raça primitiva de divindades. Era como um herói que roubou o fogo dos deuses do olímpio para entregar a humanidade. Esse ato permitiu o progresso da civilização humana, porque o fogo é um símbolo do conhecimento divino e ele não queria que a humanidade ficasse refém dos deuses. No filme, Prometheus é uma nave espacial, na qual transporta os humanos até os engenheiros alienígenas. Simbolicamente, representa os humanos usando o fogo do conhecimento para chegar a seus criadores, voltando à divindade por seus próprios meios. Prometeu se tornou uma figura importante para as escolas de mistério, sobretudo para algumas ordens iniciáticas que tem como filosofia o uso do conhecimento oculto para alcançar a divindade. É também uma metáfora de iniciação espiritual, que em uma simples busca, só eu encontrei em 30 mitologias, o mesmo significado esotérico. O outro ponto é que nas escolas de mistério, a iluminação não é para todos ou apenas para os escolhidos. Porém, na prática é outra coisa. Na prática é para aqueles que desejam buscar. O filme retrata exatamente isso. Curiosamente, quem estava a bordo da nave, mas que tinha objetivos egoístas ou monetários, morrem. Só sobrevivem os que tinham força espiritual e que buscavam a verdade. A mesma coisa ensinada que vemos nas histórias de iluminação espiritual, onde apenas quem tem o coração puro alcançará esse estado superior. David tem a cabeça cortada, mas sobrevive porque é um robô. Elizabeth pega sua cabeça e continua sua jornada, o que significa que ela precisa da tecnologia para atingir a iluminação. É uma mensagem clara sobre o transumanismo, isto é, a fusão do homem com a máquina. Ao final, David não entende porque Elizabeth deseja continuar a busca por seus criadores. E a resposta é uma. Ela tem alma. Ele não. Por isso, recolocou o crucifixo no pescoço. Já não é mais uma missão espacial. É uma peregrinação espiritual para descobrir sua origem. Por isso, Elizabeth decide não retornar à terra. A terra representa o materialismo e o eu inferior. E ela quer encontrar o seu grande engenheiro, o seu grande arquiteto ou aquele que criou os outros engenheiros. Poderíamos dizer que ela queria falar com quem manda, não com os empregados. Claro, dentro dessa ótima. Para ela, Deus representa a iluminação e divindade. Portanto, sua busca não terminou. Enfim, meus caros amigos e amigas, Prometeus, à luz da simbologia, da história antiga, do conhecimento esotérico, vai muito além de uma análise espiritual pessoal de qualquer um de nós. Os pontos devem ser ligados, juntando tudo, porque é na simbologia que estão as chaves secretas. E essa grande obra chamada Prometeus, frita nossa mente, mas nos faz pensar. Me diga aí tudo o que você acha nos comentários. Eu sou Wagner Souza, um forte abraço e até mais. Tchau.